Quem vê o Vegeta bonzinho hoje em Dragon Ball Super faz até se esquecer de certa forma de como ele era quando apareceu pela primeira vez em Dragon Ball Z. Mas você lembra do exato momento e o motivo que fez o Vegeta lutar a favor da justiça ao lado dos Guerreiros Z? Bom, se você não sabe ou não se lembra, vem comigo nesse vídeo aqui que eu vou te explicar todo o processo que fez o Vegeta entrar de vez para o timaço dos Guerreiros Z. Então, já eleve o seu ki e se prepara, que o Super Kamehameha já vai começar. Salve, seus insetos! Aqui é o Vegeta! E se você não deixar o Garnic Roll no like do meu vídeo, vou transformar todos vocês em poeira cósmica! Agora que foi uma coisa dessa, rapaz, o cara invadindo o vídeo aqui e vai trazer para todo mundo em poeira cósmica se não der o like. Calma, pessoal, não é? Se não, calma aí. Primeiramente, salve, galera! Aqui é o Rafael, sejam todos bem-vindos ao canal. E se você já curtiu o tema, curte o personagem, curte o Vegeta, esse marrento Vegeta, e vai deixar o seu suco e a caminhar a caminhar no like para dar aquela moral. Não esquece de se inscrever no canal para ficar perdendo de notícias, análises e vídeos como esse aqui de curiosidades sobre o Vegeta, sobre o Goku e sobre outros personagens que você gosta do universo Dragon Ball. Agora chega de enrolação e... Vambora para o vídeo! Bom, galera, todo mundo sabe quando o Vegeta chegou na Terra, quando ele foi apresentado para a gente, o objetivo dele inicial era se tornar imortal. A gente sabia disso daí porque ele falou na primeira cena que ele apareceu sobre as esferas do dragão. E é claro, antes disso, né, ele tinha o objetivo de superar o Frieza e se tornar o grande governante de todo o universo. Até porque, né, galera, esse era o objetivo de todos os Saiyajins que foram criados no planeta Vegeta. Só que aí ele foi enviado para a Terra, né, para essa missão, ou melhor, ele foi para a Terra porque ele quis ir por causa das esferas do dragão que o Haggit já tinha ido para lá e descobriu esse grande mistério das esferas do dragão, essa grande carta na manga para o Vegeta se tornar imortal e ele foi para lá junto com o Nappa. E aí ele topou, né, com o Goku, né, galera? E o Goku fez o Vegeta meio que mudar um pouco os seus planos porque o Vegeta só tinha o objetivo de superar o Frieza, né, e se tornar o governante do universo. Mas aí ele topou com o Saiyajin de classe baixa, que é o Goku, e faz ele repensar um pouquinho essas suas motivações. É claro que isso foi aos poucos, isso não foi de repente. Ele começou a querer primeiro se vingar, né, do que aconteceu com ele na Terra, ele passou para ele e ele foi humilhado na Terra porque ele quase foi morto lá pelo Kuriri. Então, graças a essa suposta humilhação, o Vegeta teve essa outra motivação além de superar o Frieza e ser imortal. Já em Namia Kuzei, a humilhação ficou ainda maior para o lado do Vegeta porque quando o Goku chegou na Namia Kuzei, ele estava super, hiper, mega poderoso. Muito mais poderoso que quando ele enfrentou o Vegeta na Terra. E a gente sabe que o Goku só ficou poderoso desse jeito num curto espaço de tempo por causa de treinamento. Ele treinou com o Seu Kaiô e depois treinou naquela nave que o pai da Buma fez para ele e até Namia Kuzei. E isso, de certa forma, mexeu com o Vegeta e mostrou para ele que existem outras formas de ficar mais forte, né, além do Zenkai. E por que eu falo isso? Porque ele viu um Saiyajin de classe baixa que era o Goku sair de um poder de 416 para um super Saiyajin lá no final da saga do Frieza. Então, ele percebeu o seguinte, se o cara de classe baixa e conseguiu chegar a esse nível em tão pouco tempo, né, que foi mais ou menos um ano e meio que passou desde o início de Dragon Ball Z até o fim da saga Frieza, ele pensou, eu sou o príncipe, eu sou de classe alta, por que eu não posso chegar lá também? Então, após a saga Frieza, né, esse passou a ser o objetivo principal do Vegeta, superar o Goku se tornando um super Saiyajin. E assim, aos poucos, né, bem aos pouquinhos mesmo, porque isso começou no início da saga dos androids, o Vegeta foi se aproximando mais dos guerreiros E e principalmente do Goku. E por que eu falo isso? Porque o Vegeta era, de fato, o Saiyajin mais poderoso após a destruição do planeta Vegeta. E isso, teoricamente, fazia os Saiyajins, né, remanescentes, que sobreviveram após a destruição, se aproximarem mais dele, porque ele era o mais poderoso, então ele é como se fosse um líder pra esses Saiyajins. Então você viu o Haditz, o Nappa e outros Saiyajins que também sobreviveram se aproximar um pouco mais do Vegeta pra ficar mais próximo do mais poderoso. Só que após ele conhecer o Goku e seu método de treinamento e o Goku ter se transformado do Super Saiyajin e o Vegeta ter presenciado isso, o jogo virou. Porque após isso daí, o Vegeta começou a perseguir o Goku em relação a superar os poderes de Goku. E esse era o objetivo principal dele. Então, aos poucos, ele ia se aproximando dos poderes de Goku e ao mesmo tempo fazendo ali uma amizade, né, uma rivalidade que é incrível, que eu acho incrível até os dias de hoje. E seguindo os passos de Goku já na Terra, ele se juntou ali à corporação Capsula, junto com a Bulma ali, o pai dela, e aos poucos, ele foi se enturmando ali com a galera. Só que mesmo assim, né, ele tendo passado três anos treinando pesado, né, naquela sala de gravidade e também indo pro espaço, não foi tempo suficiente, esses três anos não foram tempo suficiente pra ele de vez se entregar no sentimento pela Bulma, pelo Tranks e pelos Guerreiros Z. Ele ainda ficava um pouco resistente em relação a isso. Tanto é que quando eles foram se encontrar com os Androids, quando eles foram inspirar os Androids, o Vegeta chegou bem depois de ter começado a luta contra os Androids. Tanto que ele chegou só depois que o Goku começou a ter aquele problema do coração. Então isso mostra o quanto ele era afastado ali do grupo dos Guerreiros Z. Ele ainda lutava pra satisfazer a sua vontade insaciável de Saiyajin e superar o seu maior rival, que era o Goku. Ele não tinha ainda aquele sentimento de proteger a Bulma, o Tranks e muito menos a Terra. Só que ainda na Saga Cell tem um acontecimento que faz o Vegeta ter tipo uma inspiração, uma motivação pra algo que ele faria lá na Saga Buu, que é o que, galera? Que é o sacrifício do Goku. Como assim? O Vegeta vê o Goku se sacrificando pela Terra e ele fica revoltado na época ali, no fim da Saga Cell. Ele fica meio que revoltado com essa atitude do Goku porque o Goku morreria e não seria mais o rival dele por toda a eternidade. E falando no sacrifício do Goku, após essa parte aí o Cell conseguiu sobreviver, ele conseguiu sobreviver a salta e destruição e voltou ainda mais poderoso. Ele aplicou o golpe do Tranks acabando com o Tranks de uma vez por todas. E o Vegeta ficou muito, mas muito revoltado com essa situação, partindo pra cima do céu com tudo. A gente pode dizer que o ele foi uma demonstração de sentimento, né? Do Vegeta para com o Tranks. E na minha opinião, essa morte do Tranks ali, esse relacionamento que ele teve com o Tranks durante toda a Saga Cell mais o sacrifício do Goku mexeu e muito com o Vegeta. E por que eu falo isso? Porque foi nesses momentos, com o sacrifício do Goku e a morte do Tranks, que o Vegeta percebeu que ele tem sentimentos além de querer apenas superar o Goku. Porque ali foi que ele percebeu que ele tinha que lutar em grupo em prol dos Guerreiros Z para proteger a Terra. Porque nessas, praticamente nessas mesmas cenas, ele acabou perdendo seu maior rival e o seu filho do Tranks. Tanto é, que logo após esses dois acontecimentos, ele deu duas demonstrações que confirma essa minha teoria, essa minha tese de que o Vegeta realmente mudou a partir daquele momento. Que foi o que? Partir para cima do céu após a morte de Tranks e depois ajudar o Gorron ali no Kamenhan Mehara que se ele não ajudasse, que ele não desse aquele golpe no céu final, o Gorron teria vencido o céu daquela forma linda que venceu no final da saga. Mas ainda voltava o Vegeta ao que carimbasse de fato, de vez, o seu passaporte no grupo dos Guerreiros Z. Que era o que? Que era se preocupar com o próximo acima de qualquer coisa. E isso só acontece de fato quando ele se sacrifica lá na saga Buu, colocando seus entes queridos e a segurança da terra na frente de sua incrível rivalidade com o Goku. Bom, foram vários processos e barreiras que tiveram que ser quebrados para que fosse possível chegar até o coração do príncipe dos Saiyajins de uma vez por todas. E na minha opinião, os principais responsáveis por esse processo e transformação do Vegeta foram o Goku, Bulma e os dois Tranks. Bom, pelo lado do Goku, foi ter dado uma oportunidade que o Vegeta nunca teve na vida, que foi ter um rival e ao mesmo tempo um amigo. Já a Bulma, ela foi importantíssima no período de transformação do Vegeta, não em Super Saiyajin, mas sim no ser humano. E na minha opinião, ela foi muito, mas muito importante mesmo. Porque você mudar o pensamento de um Saiyajin raiz teimoso como o Vegeta não é mole não, galera. Então a Bulma mandou muito bem nesse quesito. Já os dois Tranks, o do futuro e o do presente, eles foram importantíssimos para fazer aos poucos o Vegeta esquecendo a sua vida antiga de Saiyajin. Falo isso porque aos poucos eles foram minando esse bloqueio a sentimentos que o Vegeta tinha. Chegando às vezes até inverter os papéis de pai e filho, com o Tranks do futuro fazendo o papel de pai de Vegeta em alguns momentos. Então resumindo, o Vegeta só entrou de fato para o grupo dos guerreiros Z lá na Saga Buu, quando resolveu dar sua vida para salvar a todos. Mas os grandes responsáveis por essa mudança foram Goku, Bulma e os dois Tranks. Mas é claro que essa é só a minha opinião. Agora eu quero saber a de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários quando é que você acha que o Vegeta entrou para o grupo dos guerreiros Z e ficou bonzinho da forma que está hoje em Dragon Ball Super. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por me acompanhar. Até o final desse vídeo, eu fico por aqui e para vocês o Kamehameha! Kamehameha!